A CIDADE NO BRASIL Só se ouvem falhaços comerciais que não representam Artigos espiários de revistas, outros que inventam Dou o dicas diretamente da fonte para saber Que é isto afinal que estamos aqui a fazer E pop simplesmente não é como a rock Não adianta comparar nos ponto final stop Ninguém toca quase nada ou até mesmo nada Temos um samba para sacar o que mais Nos agrada rimas ricas ou pops Não optecem à métrica sem estrutura convencional De quem especifica uma maneira de viver Para não esquecer com pormenores Nem todos conseguem entender Não importa quem se gaba mas quem o faz melhor É indiferente, raça, crédito, estatuto ou cor Por favor, poupem comentários, ignoras Direm dúvidas e vão falar é melhor pensar antes Entendas que isto é delicado como cerâmica Seguira ao refrão, aí explica-vos a mecânica O que eu gostava é mesmo Alguém assim como tu Eres o estilo certo para mim Quero ficar contigo até o fim Quero ficar contigo até o fim Quero ficar contigo até o fim E papo, o meu carburante, a língua, o carburador Se abre a válvula de admissão Aparícia, a injeção Tenho amor pela profissão Profissionalizo um hobby Desverso a minha pressão Manda Gapson ao meu lobby Os modelos a gasolina Espaço-se a stricknina Nova York, caboc, costa esta anfetamina 73, o nascimento do balde e condutor Eu guio o estilo, estilizo o tempo todo Os primeiros MCs, mas com pilotos particulares Que unem-nos as risas destes ritmos